Melhores que mesões de futebol, Google Shop, link na descrição. Ai, 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 rapaz malvado, mais uma. Quem é que vai ganhar este derby? Será o suporting ou o bifita? A Tuga para! Na quinta-feira quem vai ganhar? Na quinta-feira quem vai ganhar? Será o leão que vai atacar? Ou a águia mais alto voar? Na quinta-feira quem vai ganhar? Na quinta-feira quem vai ganhar? Será o leão que vai atacar? Ou a águia mais alto voar? Não sei de nada, a coisa está brava. O leão está forte e aquele guiou também não para. Quem acredita que ganha o bifita? Será que o Di Maria vai fazer uma coisinha bonita? O João Neves vai fintar. Com sorte o Adé no penalti vai entregar. Depois o Rafa começa ali a fugir. E lá na frente ao Di Maria vai decidir. E o Coates vai se entrar. Com sorte o João Amar e a bola vai falhar. O Nuno Santos depois começa a fugir. E lá na frente o que o queres vai decidir. Yeah! Yeah! É Tuga para! Na quinta-feira quem vai ganhar? Na quinta-feira quem vai ganhar? Será o leão que vai atacar? Ou a águia mais alto voar? Na quinta-feira quem vai ganhar? Na quinta-feira quem vai ganhar? Será o leão que vai atacar? Ou a águia mais alto voar? Pois é! E tu já subscreveste o canal? Subscreve! Comenta este vídeo quem vai ganhar este jogo. Quem acreditas que vai vencer? Será o Sporting? Será o Benfica? Só o mais forte irá vencer. 3, 2, 1... E aí